Hernani Brito, da Livraria Epígrafe, aqui no CAEC, em Foz do Açuz. Nós estamos aqui no Bate-Papo Informal. E eu gostaria de saber o que você pensa do papel do livreiro na atualidade. Essa é uma pergunta bacana. Porque, hoje em dia, muitas pessoas fazem esse questionamento sobre qual vai ser o futuro das livrarias, qual vai ser o papel da livraria, a partir do momento que você tem uma série de outras formas de você ter acesso ao livro. As pessoas, quando for de computar o livro pela internet, você tem o livro, o iPad, que a pessoa vai ler o livro e não vai precisar necessariamente buscar o livro na livraria, ou não vai baixar direto na internet. E aí as pessoas perguntam, qual o papel, então, da livraria? Será que o papel da livraria permanece? A gente aqui tem pensado, tem analisado muito isso. E a gente vê uma tendência, que já vem sendo muito trabalhada nos últimos anos, que a livraria não é simplesmente um local de livros, um local onde a pessoa entra para comprar livro. Não é um supermercado de livros. A livraria é, antes de mais nada, um centro cultural. É um local onde a pessoa vai para encontrar pessoas, para descobrir coisas, para explorar, ver que é a possibilidade de achar um livro que ela não tinha pensado ainda. Então, ela tem uma atratividade, uma atmosfera que pode ser trabalhada. Então, o desafio do livreiro, atualmente, é você não só ter uma oferta de títulos, mas é você ter um ambiente que ofereça essa característica, para atrair as pessoas para a livraria, mesmo que não seja necessariamente já com um propósito, quando a pessoa vem para a livraria, não necessariamente ela estava com a ideia de comprar um livro. Ela veio simplesmente porque é um local agradável, um local onde ela gosta de ficar. E assim ela vai ver os livros, ela vai ter interesse, ela vai comprar. Como esse que vocês criaram aqui na epígrafe. Essa é a filosofia desse espaço que a gente tem aqui. As pessoas vêm para cá todos os dias, independentemente de ter a propósito de comprar um livro ou não, ela vem aqui porque é um espaço de convivência, que é um espaço de cultura, um espaço de lazer. Tem um ambiente favorável, usando aí uma terminologia da Conceciologia também. Existe um ouro com o ensino que foi criado aqui com o tempo, a partir de todo esse trabalho, todo esse esforço de reunir uma quantidade de livros, livros selecionados, escolhidos, a dedo, você cria um holopensene favorável. Hoje aqui em Saeque, a livraria, a epígrafe, é um dos locais do campus onde tem um holopensene que gera ideias, que gera ideias novas. Então a pessoa senta ali, só de ela sentar no meio dos livros, ela tem um efeito como acontece quando ela está na holoteca, quando ela está no holociclo. E como você faz para manter esses títulos nesse nível de qualidade? Que é impressionante. A cada vez que eu venho aqui, e eu costumo visitar muitas livrarias, mas estou aqui representando a livraria IPC Rio de Janeiro, essa matéria vai para o nosso blog, e eu fico muito impressionada dessa profusão de qualidade em títulos. Como vocês fazem? Esse é um outro ponto também muito importante dentro dessa proposta que a gente veio falando. Para você criar esse ambiente, você também tem que fazer uma seleção dos títulos. A maioria das livrarias comerciais, elas não fazem isso porque isso dá muito trabalho. você tem que ter uma constante pesquisa para você selecionar os títulos, e você tem que ter uma postura de realmente escolher o que vai ficar dentro da livraria. Hoje aqui, por exemplo, os nossos fornecedores, distribuidores, às vezes eles me mandam um livro sem eu pedir. Eu ligo lá e falo, olha, me manda só o que eu peço. Porque a gente quer justamente manter essa característica. Se eu chegar aqui e colocar tudo que é tipo de livro, as pessoas vão chegar aqui e falar, ah, legal, tem bastante livro. Mas eu vou demorar muito tempo para encontrar o livro que eu quero. Aqui a gente já faz o oposto. A gente faz uma pré-seleção dos títulos, já identificando, conhecendo o trabalho dos diversos pesquisadores da Conceciologia, colhendo junto aos frequentadores da livraria quais são os seus interesses, observando as tertúlias, as sugestões do professor Valde, de outros professores, nos cursos de Conceciologia, os diversos professores universitários que hoje moram aqui em Foz do Iguaçu e vivem aqui na Comunópolis. Então, eu vou juntando todo esse material, todas essas sugestões, eu vou, com isso, buscando esses livros, junto aos fornecedores e ofertando os títulos aqui. Então, esse trabalho, do meu ponto de vista, é o crucial, é o vital para você manter uma livraria com essas características. Teve uma pesquisa no mestrado que eu tive acesso e o tema dessa pesquisa era justamente isso. O rapaz fez uma pesquisa no Brasil todo procurando ver qual é o papel do livreiro na atualidade, no mercado editorial, no mercado livreiro de hoje. E a conclusão que ele coloca lá é que o papel do livreiro é você colocar o livro em contato com o leitor, mas você sabendo quais são as características do seu público. Então, você tem um público cativo, um público que frequenta a sua letraria, que tem uma determinada demanda, e você conseguir identificar qual é o perfil desse público que frequenta a sua letraria e você fazer justamente essa oferta de títulos bem adequada ao público que frequenta a sua letraria. É isso que a gente tenta fazer aqui. É preciso de muita sensibilidade, não é todo mundo que tem essa capacidade de fazer essa coletiva. Não é tanto só a sensibilidade, é um... Claro, exige uma experiência de fazer isso sempre. E existe uma dedicação, uma dedicação, que isso leva tempo. Isso não é uma coisa que você faz rápido. Então, eu passo muitas horas pesquisando, identificando quais são os livros, faço listar, propostas, entrando em contato com as livrarias. Nem sempre a gente consegue, às vezes o livro não está mais em catálogo, não tem, não está disponível. Algumas livrarias não gostam de fazer consignação, então a gente tem que comprar o livro. Às vezes a gente investe muito dinheiro e fica o dinheiro parado. Então, a gente tem que ir dosando tudo isso. A gente tem que ir sondando o mercado. Mas, por outro lado, é um trabalho extremamente prazeroso e é muito bacana você ver o resultado. As pessoas chegando na livraria, falando, elogiando, vendo que tem uma oferta de livros interessantes. Então, isso acaba sendo gratificante. É, o retorno está aí. E qual é o site da Epígrafe pra aqueles que se interessem? Sim, a Epígrafe, ela tem a livraria física que fica aqui no campus do CAEC. E nós temos a nossa loja virtual, que também é por onde se vende os livros da Editares, da Conceciologia. Nós somos parceiros da Editares no Shopcons. Então, quem administra a loja Shopcons é a Epígrafe, que é o www.shopcons.com.br, que é a loja de livros da Epígrafe e dos livros da Conceciologia, que estão todos lá disponíveis. Existe um mercado crescente agora, voltado para os Kindles, tablets. Vocês já preveram alguma coisa? Olha, isso ainda está em estudo. Nós temos hoje uma empresa que oferece pra gente soluções tecnológicas, administrativas, com o ponto de vista de gestão de estoque, de loja virtual, de cadastramento. E uma das soluções que nós já encomendamos pra eles é justamente desenvolver um módulo de venda do e-book. Que isso ainda está em desenvolvimento, exige uma parceria com uma outra loja que administra uma espécie de assinatura onde a pessoa entra, compra, faz o download da obra e recebe uma senha pra ter acesso. E a gente está também conversando com a Editares pra ver como vai funcionar isso nos livros da Editares. Aparentemente, os livros da Conceciologia vão ser gradativamente todos disponibilizados gratuitamente pra download. Então, nós queremos manter o link com esses livros pra download da Editares dentro da nossa loja virtual e também ter já uma solução pra ofertar esses livros digitais que as livrarias estão já oferecendo. a Editares ainda está em um processo de desenvolvimento. Nós já estamos em pesquisa pra poder oferecer isso no Shopkins também. Perfeito. Mais uma oportunidade pra os leitores que eu sou baratei o curso e tem os leitores dos tablets dos Kindles. Eu, particularmente, prefiro o livro de verdade. Eu gosto de tocar no livro, eu gosto de virar as páginas e marcar presencialmente. Então, fica aqui o convite para os editantes desse blog pra conhecer a livraria Epígrafe aqui no campus CEAEC e aqueles que não possam ter esse privilégio é só acessar no nosso blog Shopkins e conhecer os livros, essas maravilhas da qual nós aqui discutimos. Agradecemos aqui esse esclarecimento dado pelo Hernani Prito e até uma próxima oportunidade.